Na rua, as bandeirolas e a imagem de Juliana já entregavam que ali havia uma torcida vibrando de Teresina diretamente para Paris. Família, amigos e vizinhos vestidos nas cores da bandeira preparavam cada detalhe antes do grande momento. Minutos antes da partida, todos os olhos atentos na televisão para mandar as melhores vibrações. Um misto de nervosismo e felicidade tomava conta de quem aguardava a largada. Estou muito ansiosa, todo mundo nervoso aqui na torcida, mandando sempre energia positiva para ela e com fé em Deus vai dar tudo certo, que ela faça um excelente jogo. E independente do resultado, a gente vai estar aqui sempre apoiando ela e é isso, a gente está muito animado e esperando que comece logo. Início do jogo, a atleta disparou na frente da tailandesa e em cada ponto marcado, a comemoração era fervorosa. Tensão, nervosismo e concentração nos olhares de todos, dos adultos aos pequenos. Todos gritavam o nome de Juliana para mandar forças à atleta piauiense. Nas mais diversas reações, o que não faltou foi emoção em cada momento das pessoas que viram Juliana crescer. O resultado não foi favorável para a brasileira, que perdeu por 2-7 a 0, mas a disputa continua e o foco da torcida já é para o próximo jogo. Nós estamos aqui com o coração ainda acelerado. O primeiro jogo foi bem sim, o próximo jogo ela veio com tudo, que o jogo ainda não acabou ainda. Ela jogou muito bem, estava muito firme no jogo dela e que venha mais jogo, que ela vai fazer o melhor dela ainda. Estou muito satisfeita, muito feliz.